Fala meus amigos, minhas amigas, obrigado mais uma vez por estar aqui no canal da Você com Seu AP, obrigado por nos dar essa audiência, hoje nós temos um assunto bem legal e nós vamos falar sobre um grande lançamento da Zona Norte, no Tucuruvi especificamente, tá? Eu sei que muitas pessoas esperam em lançamento na Zona Norte, então você não pode perder esse vídeo, mas antes de nós trazermos essas informações pra você, roda a nossa vinheta! E aí pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem, eu sou o Wagner, corretor de imóveis e também consultor imobiliário dentro do programa Minha Casa Minha Vida, hoje eu trabalho na empresa Você com Seu AP, uma empresa imobiliária que era focada somente no programa Minha Casa Minha Vida, mas agora devido ao sucesso do nosso trabalho, do nosso atendimento, da nossa sistemática de processo, nós crescemos bastante, estamos já abrangendo então imóveis fora do programa também no sistema financeiro de habitação, porém a maior parte ainda continua sendo o quê? Imóveis dentro do programa, porque nós agora já temos imóveis usados dentro do programa, tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, espero que você goste do nosso conteúdo, e é claro, gostando do conteúdo, deixa lá seu like, compartilha com muitas pessoas, não se esqueça de se inscrever, porque a inscrição é muito importante pra que nós cresçamos e consigamos atingir os nossos objetivos aí, que o nosso objetivo é unicamente alcançar pessoas, pra levar informação, informação verdadeira, pra aquelas pessoas que necessitam de informação para tomarem a decisão da compra do seu primeiro imóvel ou de um imóvel, né? Nós falamos aqui que é importante você estar em cima de três pilares que é a nossa base hoje de trabalho, que é a segurança, a transparência e a informação. Pessoal, hoje eu trago uma grande notícia pra vocês, tá? A você com seu apê tem feito um trabalho exemplar, um trabalho magnífico no mercado imobiliário, e uma construtora nos procurou pra que nós pudéssemos fazer um grande lançamento na Zona Norte dessa construtora, né? A construtora FRX. Nós vamos deixar todas as informações aqui abaixo, inclusive um link pra você clicar e conhecer um pouco desse projeto, que a gente vai falar um pouquinho pra você. Esse projeto é o primeiro projeto dessa construtora e essa construtora fez uma grande pesquisa no mercado e encontrou um diferencial na você com seu apê, no trabalho, na forma que nós conduzimos aí o processo com os nossos clientes, no índice de sucesso que nós temos com os nossos leads, que nós chamamos, os clientes que chegam até você com seu apê, pelo trabalho sério e honesto que fazemos com os clientes. Então nós fechamos uma parceria com essa construtora FRX que está aí no seu primeiro projeto, né? Vamos dizer assim, porque era uma construtora muito conhecida na parte de reforma de imóveis. Eles trabalhavam muito nessa área de reforma, ou seja, reformavam o imóvel e revendiam esses imóveis. Mas agora eles estão dentro do Minha Casa Minha Vida e já estão entrando com tudo, porque quem nos conhece sabe que a você com seu apê jamais faria uma parceria, inclusive para estar no site deles como parceiro de vendas de uma empresa que realmente não fosse séria ou que não viesse com uma proposta realmente de mudança para o cliente no sentido de informação, no sentido de seriedade, de honestidade, que não pensasse só no dinheiro primeiro, mas pensasse o quê? No processo que levaria até esse resultado positivo. E ela encontrou você com seu apê, nós demos as mãos, vamos dizer que já estamos juntos, inclusive os nossos corretores já estão aí fazendo o plantão dessa excepcional construtora, porque realmente eles vieram com uma filosofia maravilhosa de trabalho, e eu estou aqui para falar deste lançamento que nós estamos com eles lá no Tucuruvi. Pessoal, é um projeto assim maravilhoso, onde você vai estar aí a 750 metros do metrô Tucuruvi, e é um projeto que a maioria das unidades tem opção com vaga e tem também varanda. Uma coisa importante que me chamou muito a atenção, pessoal, eles têm uma variedade de plantas, então eles têm plantas de 35 metros e até 92 metros numa opção de garden. E pasme, pessoal, quando eu vi o projeto eu falei, meu Deus, piscina com borda infinita no programa Minha Casa Minha Vida, é realmente algo que você não vai acreditar, uma piscina de borda infinita muito chique, maravilhosa, dentro aí do programa. E para quem não conhece o programa, pessoal, você pode compor ainda com até três pessoas, tá? Você pode nos visitar lá no plantão, nós vamos deixar todas as informações aqui no link deste vídeo, porque nós já temos um link específico desse projeto, e todas as construtoras hoje que abrirem para que a você com seu AP possa fazer plantão, porque nós temos uma equipe crescendo, crescente de corretores, hoje nós temos todos os dias corretores que se cadastram conosco, inclusive também neste vídeo, eu vou deixar aqui o link para os corretores que querem se cadastrar com a você com seu AP, então muitas construtoras têm hoje feito parceria com a você com seu AP, mas nós queremos mais, nós queremos realmente mostrar para essas construtoras que nós podemos, além de parceiros, ser uma grande empresa, marcando presença nos seus plantões também, tá? E isso é importante para você com seu AP? Relativamente sim, por quê? Quando nós fazemos um vídeo onde a gente fala de algum empreendimento, nós acabamos levando muitas pessoas para esse empreendimento, e se não existe um representante da você com seu AP nesse empreendimento, a gente acaba gerando venda para outros corretores. E eu queria também aproveitar, pessoal, no nosso site lá, da você com seu AP, www.vococococop.com.br, as fotos dos nossos corretores oficiais já estão lá estampadas, tá? Inclusive todo o time da empresa, inclusive os colaboradores, porque tem muita gente que pode ser que te ligue falando que é da você com seu AP, e não é. Então se você tem dúvida, ou se você não quer entrar lá no site para ver, ligue nos nossos telefones, nós vamos deixar no final desse vídeo os dois telefones que nós temos, o da Engie House, que é para os nossos imóveis usados, e dá você com seu AP, e confirme se o corretor que está conversando com você, ele é um corretor da você com seu AP, para que nós possamos aí te dar segurança também através dos nossos colaboradores oficiais, são aqueles que estão conosco, tá? Mas voltando a falar do projeto do Tucuruvi, Esse projeto então está com lançamento aí para as próximas semanas, esse vídeo está sendo gravado no mês de fevereiro, a gente está no finalzinho de fevereiro, então acredito que nos próximos 10 dias aí, no início de março, nós devamos já ter o lançamento oficial deste mega lançamento, que já nasceu sendo um sucesso, tá? Se você quer saber mais, então é só clicar no link que está aqui abaixo, e você vai ver tudo que você precisa desse empreendimento, metragens, planta, aonde ele fica, é uma região maravilhosa, ao preço do metro quadrado, a previsão do preço do metro quadrado, é um preço muito acessível, tá? R$ 8.500,00 o metro quadrado, a muito próximo do metrô, a 750 metros do metrô Tucuruvi, com opção de vaga de garagem, varanda, piscina de bordo infinita, área de lazer completa, um prédio lindo, lindo, fachada linda, tudo maravilhoso, e o de melhor, parceria de vendas com a você, com o seu AP, tá bom? Então, encerrando esse vídeo, você que é corretor de imóveis e quer trabalhar este produto, você que é imobiliária, quer trabalhar esse produto, a você com o seu AP está cadastrando tanto corretores, quanto imobiliária, pagando a melhor comissão do mercado, tá? Porque nós tivemos uma condição especial para abraçarmos esse projeto, e nós vamos aí estender essa condição a você, para que você se una a esta família, e tenha também o grande sucesso que a você com o seu AP já tem no mercado, imobiliário, tá bom? Então, não perca, tá? Eu estou aqui com essa novidade, não falei muito do projeto, porque o link já vai trazer para você as novidades aí, e eu tenho certeza que você vai amar. Então, você da Zona Norte, atenção, está procurando algo que realmente caiba no seu bolso, que seja algo bonito, que tenha uma planta que te agrade, porque lá tem mais de seis plantas de opção, né? Eu tenho certeza que esse projeto do Tucuruvi, cujo nome é Alcubo, tá? O nome do projeto é Alcubo, da construtora FEX, porque essa construtora, junto com você, com o seu AP, promete muito na área de incorporação e de vendas aí no mercado imobiliário, tá bom? Espero que esse vídeo tenha trazido uma grande novidade para você que procura imóvel nesta região. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, e eu espero você nos nossos próximos vídeos, porque estamos trazendo aí grandes novidades para você. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Deus abençoe a todos.